E a cada dia que passa, a estrutura onde acontece o rodeio de Matão vai mostrando a sua cara, vai ficando cada vez mais bonita. Bem Silvano, a estrutura sendo toda montada, o palco, nós estamos vendo o palco lá atrás, ou seja, vai ser uma grande festa e o público vai ficar muito confortável aqui. Pois é, Beto Garcia, o pessoal que está em casa também, uma coisa que era um verdadeiro sonho para o matonense, que há muitos anos teve rodeio, deixou de ter há alguns anos, vive na expectativa de ter uma festa aqui na cidade de Matão. Nós temos muitos jovens, temos muitas famílias que gostam dessa modalidade, que é o rodeio, que é a montaria em touros, prova dos três tambores. E a gente vê toda essa estrutura sendo montada, a gente fica muito feliz, né? E aliás, uma baita de uma estrutura, não é uma estrutura qualquer, de uma empresa conceituada, como é a RR, que é a Companhia de Rodeios, que é a do Renan, fazendo toda uma estrutura, como vocês estão acompanhando aí, estrutura de camarotes, todo esse fechamento que está sendo feito, área de alimentação, uma estrutura de palco que é nas grandes cidades, nos grandes eventos, assim como vai ser Matão, com shows como Matheus e Cauã, Guilherme Santiago, Bruno Barreto, Pedro Paulo e Alex, né? O PPA. Então, a gente fica muito feliz, que vê essa estrutura sendo montada, logo, logo a gente já vai perceber também a arena, sendo toda ela já montada para montarias em touros, os bretes sendo todos configurados. Então, a gente vê que é uma festa que vai movimentar não só a cidade de Matão, mas também toda a nossa micro região, pode ter certeza. Bem, na festa nós teremos algumas surpresas, é como, por exemplo, o desafio, que acontece em grandes rodeios, e até na festa você vai saber certinho como vai funcionar esse desafio. Mas antes do rodeio também tem muita coisa para acontecer, né Silvano? Sem dúvida, Beto Garcia, nós temos aí como a Rádio Saudades FM, a rádio oficial do rodeio, assim como a TVM faz a cobertura especial também e oficial, nós teremos uma estrutura toda montada para receber principalmente o público com segurança. Essa empresa de rodeios, QRR, ela vai colocar em vários pontos câmeras de monitoramento, para levar o máximo de segurança possível, vai ter uma central de monitoramento, onde vai ter todo o sistema de segurança, com equipe de segurança, equipe de brigadistas, enfim, para levar toda a segurança, não só para os artistas, para os piões, para os animais, como também e principalmente para o público, né, que vem com seus filhos, os jovens, o pessoal que gosta das montarias, todo mundo está numa festa como essa, com muita segurança. Agora, quando você fala de expectativa, a gente já começa a falar dos artistas, né, que estão tocando aí na Rádio Saudades FM e, sem dúvida nenhuma, as pessoas já estão esperando, ah, mas vocês vão fazer promoção de camarim, nós vamos fazer promoção de camarim, fica ligado na Saudades FM, que você vai estar face a face com o seu artista favorito, vai tirar foto, vai fazer selfie, enfim, e sorteios, né, já começamos com sorteio de ingressos, o pessoal fica ligado na Saudades FM, que é a rádio que tem ingresso para o rodeio de Matão, então você vai ter certeza que vai ser um sucesso total. Bem, uma parceria que deu certo, e com certeza Matão vai ter a festa que merece e que há muito tempo não acontece. Sem dúvida, há muito tempo não acontecia, porque agora é hora, agora é vez, já estamos muito próximos, né, menos aí, começando setembro, estamos há 12 dias do grande show, há 13 dias do grande show, na grande abertura, que é com o Guilherme Santiago, já tem montarias, o desafio, como você disse, que vai ser muito legal, vai beneficiar o Gaspa, que é aqui de Matão, então fique ligado, gente, com o decorrer dos dias, nós estaremos montando as matérias e mostrando para você toda essa formatação, e eu convido também a população de Matão, vem para cá, passa aqui no final de semana, vem dar uma olhada como está sendo montada essa estrutura, para você saber como é que tudo isso está sendo proporcionado para o pessoal de Matão. Pega o carro, vem aqui com a família, dá uma olhada como o pessoal está montando aqui estrutura de camarote, estrutura de palco, de fechamento, sem dúvida nenhuma, você também vai ficar orgulhoso por isso. É, está chegando o ano de dia, no dia 13 começa o grande rodeio aqui na cidade de Matão, e você que está em casa é o nosso convidado, por isso que a gente sempre diz, alô moçada do chapéu, alô calbóis, alô calguels, tira o pé do chão, que o rodeio de Matão está chegando. Então, eu vou alô, calbóis, tira o pé do chão, que o rodeio de Matão está chegando. Obrigado.